Tem frango aí na sua casa e você quer fazer um cardápio super diferente? Vem comigo que eu vou te ensinar agora. Primeiro a gente vai pegar 600 gramas de peito de frango e vamos cortar em cubinhos assim. E agora a gente é só temperar de acordo a sua preferência. Eu usei para temperar o meu aqui 3 dentes de alho bem trituradinhos, suco de meio limão, coloquei uma colher de chá de sal, coloquei também um pouquinho de coentro. Coloquei também pimenta calabresa, uma colher de chá de açafrão e para finalizar também eu coloquei lemon pepper que você pode estar adicionando a gosto. Agora é só misturar tudo muito bem. Se você quiser deixar descansar e por uns 10 minutinhos, tudo bem. Mas se não, já pode estar colocando direto na forma, tá bom? É só ajeitar todo o frango aqui na assadeira. E enquanto a gente vai ajeitando aqui, eu já quero te pedir para se inscrever aqui no canal e ativar também o sininho de notificações, tá bom? E agora, gente, eu vou pegar aqui, eu estou usando aqui 3 batatas e uma cenoura. Eu cortei elas nessa espessura aí que vocês estão vendo e vou temperar com um pouquinho de sal. Aí é só misturar bem e colocar aqui juntamente com os pedaços de frango. Pessoal, não deixe de deixar o like aí no nosso vídeo, tá bom? É muito importante para mim que vocês deixem um like aí no vídeo. Não me esqueça, tá bom? E para finalizar agora, eu vou estar colocando aqui 300 gramas de bacon em cubos. Se você quiser colocar mais, pode colocar. Essa receita, gente, você pode estar colocando aí da forma que você desejar. Se você quiser colocar mais legumes aqui, brócolis, couve-flor também pode estar colocando que vai ficar uma delícia, viu? E aí é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por uns 40 minutinhos até ele ficar bem douradinho do jeito que você quiser. Retirar, colocar aquele cheiro verde de respeito e já está pronto essa receita. Esse prato super nutritivo, saudável e que eu confesso para vocês que ficou uma delícia. A criançada não gosta de cenoura? Eu te desafio a fazer esse prato e pedir para ele experimentar essa cenoura porque o sabor fica incrível, delicioso e vale a pena, viu? E essa foi mais uma receita aqui do canal para vocês. Espero que tenha gostado. Um beijo grande no coração. Fiquem com Deus e até a próxima receita. E façam essa receita e me contem depois o que vocês acharam.